E aí pessoal, Carlos da área! Hoje galera trago pra vocês as principais configurações que é meio que obrigatório que você coloque no seu jogo pra ser um deus da shotgun. Lembrando que até hoje a shotgun é a arma mais utilizada no Fortnite, é a arma mais letal porque em um momento ou outro o combate vai ficar close range e você vai ter que usar shotgun. E eu quis estar nesse vídeo também porque a grande maioria ainda tem dificuldade em utilizar a shotgun. Então nesse vídeo aqui eu tentei reunir as principais configurações e eu fiz o mapa pra vocês treinarem. Sim, eu fiz o mapa e eu vou deixar aqui na descrição o código pra você utilizar e tá treinando, beleza? Vamos lá pessoal, basicamente o mais importante que você precisa entender com a shotgun são três pontos. O primeiro aqui na parte da config que você vai precisar atirar pulando. Então quando você atirar pulando, você não vai estar mirando, porque pulando não tem como mirar. Então o que vai valer aqui pra você atirar pulando, a movimentação aqui, é a sua sense do X e do Y. Então o que acontece? Você não pode colocar uma sense muito alta, é claro que isso é questão de costume. Mas se você aumentar muito a sense, a sua mira vai ficar muito solta. Então vai ficar um pouco mais difícil de você encaixar o estilo de shotgun. Da mesma forma, se você deixar muito baixo, vai ficar muito lento, então não adianta. Você tem que aí no teu game tentar achar uma sense bacana que você consiga se movimentar rápido e consiga ter uma precisão boa. Porque você vai conseguir encaixar os tiros pulando, movimentando aqui, entendeu? Fazendo o trick shot que eu ensinei pra vocês, que vai fazendo isso aqui. Vira e atira. Então é muito importante que você consiga achar uma sense boa. Eu recomendo pra vocês utilizarem aqui entre 0,7 até 0,85 ou 850. Mais do que isso vai ficar muito alta e se você não tiver costume, você vai baralhar bastante. Essa mira vai ficar muito solta, você vai costurar o cara e não vai acertar nenhum tiro, tá? Então, entre 0,7 e 0,85, 850, você vai conseguir ter uma sensibilidade de boa. Ah, Carlos, eu jogo aqui no 1. Eu jogo bem. É costume, tá? É costume. Mas pra grande maioria, sense no 1 vai ser muito alta. Então é importante que você consiga equilibrar isso aí. Beleza? Uma outra coisa também que é muito importante, pessoal, que isso vai fazer bastante diferença também, é a configuração da zona morta. Eu já fiz um vídeo explicando pra vocês aqui sobre isso, tá? Como que funciona certinho. Eu vou deixar também aqui na descrição caso você queira entender mais como que funciona a zona morta, tá? Eu utilizo aqui 0,09, que é uma zona morta boa. Ah, Carlos, mas quanto menor, melhor. Sim, mas essa aqui pra mim ficou boa. Lembrando que se você colocar muito baixa, qualquer toque aqui no seu analógico já vai movimentar pra um lado ou pro outro. E muitas pessoas que às vezes tem um controle que já tá um pouco mais usado, Ah, Carlos, eu coloquei meu controle que tá puxando sozinho pra um lado ou pra cima ou pra baixo. Enfim, é porque a molinha aqui que reseta a movimentação do seu analógico provavelmente já tá um pouco cansada. Então tenta ajustar uma zona morta aqui que não seja muito alta, entendeu? E num ponto que o seu controle não fique mexendo sozinho, tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar o mínimo aqui. Colocou o mínimo. Colocou, mexeu sozinho, aumenta 1. Jogou lá, continua mexendo sozinho, você vai aumentando. Na hora que o seu controle parar de mexer sozinho, se é que tá mexendo, né? Se for o controle novo, provavelmente não vai mexer. Você deixa aqui e aplica e boa. Então zona morta é muito importante, tá? Pra quem não entende o que é zona morta, vou dar uma rápida pincelada aqui. Zona morta é a parte morta aqui do seu analógico que se você mexer não vai tá funcionando. Então quanto menos a zona morta, qualquer toquinho, você já vai tá fazendo uma ação lá na mira do seu personagem. Então isso é muito importante, beleza? Uma outra coisa pessoal, que eu já expliquei pra vocês isso em inúmeros vídeos, é a questão de você pular e conseguir movimentar a mira, tá? Tem gente que joga claw, tem gente que fez o mapeamento de controle diferente, eu já fiz um vídeo também ensinando pra vocês o melhor mapeamento pra você que tem um controle normal, tá? Então assim, é muito importante que você consiga pular e movimentar a mira. Isso faz toda a diferença numa trade de shot contra o cara, entendeu? Inclusive pra você fazer build, pular e atirar e construir. Então é muito importante que você consiga pular, movimentar a mira e atirar. Porque além de você pular e dificultar a mira no inimigo, você não consegue às vezes pegar um headshot ou fazer qualquer outra movimentação. Mas o importante mesmo é você dificultar a mira do inimigo. Porque se você ficar no chão, o seu inimigo só tem que se preocupar em atirar pro lado ou fazer um alvo meio fácil, entendeu? Agora se você pular, o seu inimigo vai ter que movimentar a mira dele para os lados e para cima. Então qualquer coisa que você possa fazer pra dificultar a mira do inimigo em cima de você é benéfico, beleza? Então isso é muito importante, pense no mapeamento aí. Se você quiser copiar o que eu dei de dica aqui pra controle normal, use também. Se você tem controle competitivo, beleza? É muito bom também. Então enfim, é muito importante que você consiga pular e atirar. Uma recomendação que eu deixo pra vocês é tentar pular no R3, mano. Se você tem dificuldade de jogar, apertar esses botões aqui ou se você, sei lá, tenta pular no R3. Que você aperta aqui e já consegue movimentar a mira, mais prático, beleza? Uma outra coisa pessoal também, que é muito importante, é você ter uma configuração de construção rápida. Como assim, Carlos? Você tá falando dica de mira? Dica pra ser um bom cara com a shotgun? Que tipo de dica que é essa que eu preciso construir? Sim, porque na grande maioria você vai precisar fazer o que? Vai precisar atirar e construir. Entendeu? Que nem eu fiz aqui pra você proteger do tiro do cara. Então, por exemplo, o cara tá ali, tu vai fazer o que? Tu vai atirar e construir. Aí tu pega aqui, tu sobe, né? E atira no cara de novo e constrói, enfim. Entendeu? Mas é muito importante que você consiga atirar e construir. Entendeu? Isso eu fiz um exemplo aqui no chão, né? Que você atira e faz parede. Mas se você tiver no alto, você vai atirar e vai fazer o chão, entendeu? Ó, acabou a bala da shotgun. Tu vai atirar e vai fazer o chão, entendeu? Entendeu? Então é muito importante que você tenha uma configuração muito boa de construção pra você conseguir, pelo menos, fazer a sua proteção. Porque atualmente, cara, tá todo mundo jogando muito bem o Fortnite. Todo mundo sabe todos os macetes. Então qualquer detalhe que você tiver é importante. Não tem como você ficar, tipo assim, atira aqui pra situação de fora. Fazendo isso aqui. Não tem como, não tem como. Você tem que tentar atirar e se proteger. Então se você tiver com uma configuração de construção boa, tu consegue atirar e fazer o chão. Isso aqui a gente não já faz, né, mano? Mas é muito importante que você consiga fazer, entendeu? Pra isso, você precisa ter várias configurações de construções ativas aí. Profissional de construção, construção imediata. É muito importante que essas duas opções você deixe ativada aí pra você conseguir fazer as coisas de modo certo. Quer dizer, aqui ó, construir imediatamente. Profissional de construção é o mapeamento que você faz aqui, ó. No caso, eu fiz personalizado, mas é baseado no profissional de construção. Então é muito importante que você tenha isso aí, beleza? Pra conseguir atirar, não só aqui também, mas no chão, por exemplo. Faz aqui, fiz a parede, entendeu? Não vai dar pra editar porque o mapinho que eu fiz não dá pra editar aqui, mas enfim. Bom, pessoal, acho que essas são as configurações mais importantes. X e Y, você conseguir pular e movimentar a mira, tá? É muito importante também. A parte da construção, que eu ensinei pra vocês ali também. E você tem que atirar e se proteger pra você não ser punido e conseguir punir o cara. E por último, pessoal, acho que o mais importante que vai dar pra vocês treinarem é esse tiro pulando. Que muita gente erra o tiro pulando. Eu já tinha feito um vídeo ensinando isso pra vocês. Só que naquela época eu não tinha tanto recurso como tem agora. E eu quis atualizar aqui essa função de treino pra vocês. Que é o seguinte, pessoal. Eu fiz um mapinha aqui. Inclusive, eu publiquei. E o código tá na descrição, tá? Pra vocês treinarem aqui. Ah, Carlos, que mapa? Que isso? Que isso vai fazer isso aqui? Bom, pessoal, basicamente é o seguinte. Eu fiz isso aqui. Você pode estar fazendo o seu. É bem simples. Mas qual que é o intuito disso aqui? Você vai ficar pulando, ó. O Kikant vai ficar jogando o seu um pro outro. Certo? E ali eu fiz alguns bonecos. Certo? E o que eu faço com esses bonecos? Eu vou atirar neles ali. E eu vou conseguir treinar a minha movimentação aqui, ó. Com a mira solta, entendeu? Porque, meu, no chão, no chão, qualquer um atira com a shot. Você mirou aqui, né? No caso, com o controle. O Air Assist já vai te ajudar. Se estiver jogando com o mouse também vai te ajudar, né? A questão da precisão com o mouse vai te ajudar. Agora, a grande dificuldade pra galera que joga no controle, ou pra galera que joga também com o mouse, né? É a questão de você pular atirando e ficar com a mira solta. Então, esse mapinha que eu fiz aqui é muito bom. O Kikant vai ficar jogando você pra um lado e pro outro. Você vai atirar ali nos bonecos, entendeu? Vai atirar nos bonecos ali, ó. Entendeu? Aí você vai vendo o tanto de dano que você vai dando. Dica que eu dou pra vocês. No mapa que eu fiz tem alguns baús. Pegue uma Combat, tá? Porque a Combat dá pra você dar um dano um pouco mais de longe. Você vai conseguir saber se você encaixou o tiro certinho ou não, beleza? Então, você vai aqui, ó. Seis de dano. Três, ó. Ó, esse aqui já foi melhor. 27. Tenta, é, colocar, atirar, fazer um Prediction. O que que é isso? Quando a mira estiver chegando perto do boneco, você atira. Porque tem o movimento, entendeu? Se você for atirar quando estiver em cima, até você apertar o botão, já passou do boneco. Então, você tem que atirar um pouco antes, ó. Perante demais. Só que também, assim, não fiquem só... Deixa o boneco parado aqui, ó. E fica atirando, ó. Porque isso vai acontecer. Tá vendo que eu não tô nem mexendo, ó. Ó. O boneco fica pulando, pulando pro outro. Você pode tentar fazer o skin. Eu vou deixar aqui no meio, aqui, ó. E quando passar ali, eu atir, ó. Ó. Mas aí, também, você não vai conseguir treinar de forma efetiva. Tenta movimentar. Pulou pra cá. Tenta pegar aquele cara lá. Pulou pra cá. Tenta pegar esse cara aqui, ó. Tá vendo, ó. Tenta movimentar a mira mesmo. Só pra vocês treinarem, ó. Eu quero aquele cara, ó. Você pode tentar manter a mira fixa num boneco também. Ah, eu quero deixar a mira fixa nessa janela do meio aqui, ó. Eu faço assim, ó. Vou deixando aqui, ó. Tá vendo que é um pouco mais complicado, ó. É questão de treino, pessoal. É questão de treino, ó. Depois que você conseguiu, você... Pá, vai dando os tiros, ó. Eu quero só pegar aquele do meio. Beleza. Ó. Vai treinando aqui, ó. É basicamente isso, pessoal. Esse mapa aqui eu fiz especialmente pra vocês. É... Pra vocês treinarem aí. Fiz esse esqueminha aqui. Fechei ali atrás pra vocês não ficarem caindo do que cante. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês treinem. Espero que esse vídeo te ajude. Se esse vídeo te ajudou, se você quiser retribuir um pouco essa ajuda pra vocês, apoie na loja do Fortnite com a tag calzeira. Você vai ajudar bastante o canal. Vai ajudar pra eu trazer personalizada valendo prêmios pra vocês. E vai também divulgar o canal, caso você também deixe o like nesse vídeo. Bom, era isso. Espero que vocês tenham curtido aí. É... Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui no campo de comentário que eu vou tentar responder todo mundo aí. E no mais é isso. Beleza, pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Até a próxima. E eu fui!